Fala galera, então a modgame completou um ano de existência, digamos assim, era um bebê e agora está entrando na puberdade, estamos falando da modgame Primeiro, a modgame não é um site meu, o Tupan e o Arnold são os administradores eu não pago o domínio do site, eu sou apenas responsável pela área de vídeos então é o seguinte, o aniversário é da modgame, mas quem ganha é tu então, que site foda esse né, você tenta pensar Beleza, então eu irei deixar o link na descrição do vídeo, ok? e eu irei ler a notícia passo a passo aqui para vocês mês de aniversário do site, a modgame fará o sorteio de um ou mais jogos de computador cada ganhador, vencedor, sei lá, poderá escolher um entre os 6 jogos abaixo dependeram do número de seguidores que conseguimos no Twitter os jogos que poderão ser escolhidos são Brothers in Arms, Road to Hill 30, Call of Juras, Dark Sector, Hawks, Sprinter Cell Double Legend, World in Conflict para participar é simples, basta seguir arroba modgame, Twitter no caso né atenção para este detalhe e publicar, e publicar no seu Twitter a mensagem gerada ao apertar o botão abaixo eu quero concorrer bom, esse botão vai tá no link que eu irei deixar na descrição do vídeo né então, no domingo dia 3 faremos o sorteio aleatório entre os participantes e um deles receberá em casa o prêmio por questões de logística apenas poderemos entregar para residências fixas no Brasil só sugerimos que leia o nosso regulamento que vai estar no link abaixo recomendamos também que cadastre-se ali no fórum que vai estar no link abaixo ambiente amigável, engraçado e muito bom para pesquisa de jogos e retirada de dúvidas confira, participe e boa sorte então, essa promoção da modgame aí tá, aproveita tá eles também lançaram um pacotão com mods então, www.modgame.com.br falou um abraço aqui quem falou foi Enzo Marques para Modgame TV